Oh, não posso deixar de mostrar pra você um sapo, cururu, pra você parar de ter medo do sapo Porque o sapo é do bem, o sapo canta no frio, o sapo tem cara de sapo Sapo não mata ninguém, sapo não tem veneno, sapo é do bem O veneno do sapo é só para o predador, essas glândulas do lado que o sapo tem Não faz mal pra mim, não senhor, o sapo pula, sapo pula no salão Sapo, meu irmão, tem gente que tem medo de você, tem gente que quer te matar Tem gente que tem medo de sapo, mas sapo, eu vou botar teu nome na boca do sapo Eu vou botar teu nome na boca do sapo, não precisa você ter medo Mas eu vou botar teu nome na boca do sapo, se você encher o meu saco Eu vou botar teu nome na boca do sapo, olha a boca do sapo Eu vou botar teu nome na boca do sapo Tô brincando gente, eu não vou fazer nada disso, eu não mexo com sapo Eu adoro sapo, eu gosto de sapo, sapo é do bem Sapo não faz mal a ninguém Olha, ele inchou Sapo sem vergonha Olha como é que ele vai, safado, crente que vai se livrar de mim Mas eu vou botar ele pra fora porque hoje tá um dia chuvoso Né, meu sapinho, meu amiguinho Quem gosta de sapo, tá comigo Quem não gosta de sapo, não gosta da natureza, então não tá comigo Porque você pode falar, eu tenho medo Mas você pode dizer, não pode dizer que não gosta Viu? Medo é uma coisa Gostar é outra Por hoje eu vou deixar ele sair Por hoje você vai sair Por onde você veio Vamos pra fora, pro escuro Tchau, sapão Se bobeiro quer voltar